O que é o Cruzeiro? E a gente vai mostrar pra vocês o raio-x do elenco, porque o clube tem atletas emprestadas e também fim de contrato nesta temporada, né, meio que quase metade, ou se não me engano, mais da metade aí do elenco tá nessa toada, né, que é ou é empréstimo ou é fim de contrato. E o Cruzeiro vai ter que ou reformular tudo, vai ter que ver ali jogadores que ele vai querer contar pro ano que vem e etc. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua. Então, galera, mas antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido pra vocês. Como todo mundo sabe, o Xbet é o parceiro aqui do canal, né, melhor site de apostas do mundo, melhores odds, pagamento rápido, seguro, via Pix e etc, beleza? Eu utilizo o Xbet pra apostar, então, tipo, por isso que eu recomendo pra vocês, beleza? É, e assim, galera, vamos fazer uma aposta aqui, né, só pra gente não ficar aí avoado, né, eu tava vendo esse jogo aqui do Hamburgo e do Hans Rostock, né, nessa segunda divisão aí da Bundesliga. O Hamburgo tá detonando no jogo, tem mais finalização, mais poste de bola e etc. Então, eu vou colocar uma grana aqui no Hamburgo. Eu tenho 10 reais aqui pra apostar, mano, e eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui do meu lado aqui, ó, né, o dinheiro aqui. Eu vou colocar uns 5 reais, né, metade do meu dinheiro. Se eu ganhar, ó, eu já, tipo, né, quase recupero o dinheiro que eu coloquei todo no site, né, e aí, beleza, vou fazer a aposta, né, e já era, mano. Beleza, ó, galera, o comentário tá aí no link fixado, aqui apareceu já pra mim, ó, a minha aposta, beleza, apostei com 1,77 odds, tava maior, né, e eu demorei um pouquinho, mas tá valendo, né. É, comentário fixado, né, link aí no comentário também. Utilize o nosso cupom cabuloso pra você ganhar desconto aí, beleza, e bora pro vídeo. Então, galera, vamos falar sobre o cupom cabuloso, porque perto de concretizar o acesso à Série A do Brasileirão, né, o Cruzeiro tem algumas situações aí contratuais pra resolver pra 2023. Ciente de que terá de ir ao mercado pra buscar reforços, como o próprio Paulo Pessolano já deixou claro, o clube tem atletas protagonistas da campanha da Série B com situações bem certas, viu? Porque do time titular, por exemplo, o Cruzeiro ainda precisa resolver a situação dos zagueiros Eivaldo. Ele está emprestado pelo Atlético Paranaense até o fim do ano, sem direitos econômicos fixados no acordo de empréstimo. Entretanto, o defensor só tem mais um ano de contrato com o Furacão e pretende continuar na Raposa. A situação é a mesma do atacante já já. Nas laterais, o Cruzeiro tem empréstimo de Matheus Bidu, vencendo no fim do ano, e o lateral poderá ser comprado por cerca de 6 milhões de reais com 60% dos direitos econômicos. A Guarani, que é detentora aí do atleta. As negociações ainda não foram concretizadas e, no caso dos demais jogadores da posição, os contratos ultrapassam o fim do ano. Partindo para o meio de campo, o Cruzeiro tem uma dupla de volantes titular, boa parte da Série B, com término de empréstimo no fim da Série B desse ano. O Neto Moura tem direitos econômicos fixados pelo Mirasol e tem desejo de continuar. E já o William Oliveira, ele está emprestado pelo Ceará, com quem tem vínculo se encerrando em fevereiro de 2023. E a situação com o jogador é mais fácil, porque o Cruzeiro já poderá assinar um pré-contrato com o jogador, faltando 6 meses para o vínculo com o clube cearense. Quem também atua no meio campo e está emprestado até o fim do ano com direitos econômicos fixados é Chay, que pertence ao Botafogo. Também cedido aí, mas pelo Atlético Paranaense, o Uruguai, o Pablo Siles tem contrato até o fim do ano e não há previsão de valor dos direitos econômicos do contrato, viu? E galera, no meio campo a gente sabe aí, no meio campo ali no ataque, o Cruzeiro também tem situações a resolver para o próximo ano, porque tem Fernando Canezinho, Léo Paes e Filipe Machado com o contrato somente até o fim desta temporada e neste momento somente o Machado é titular com o Pessolano. E assim galera, no ataque o Cruzeiro terá contrato de empréstimo terminando com o Rodolfo e outro que encerrará o vínculo é o Luvanor, mas o jogador tem a opção de renovação por mais uma temporada. Rafa Silva também está na mesma situação. E por outro lado, o Cruzeiro tem situações garantidas para o próximo ano, a começar de Paulo Pessolano, que renovou o contrato até o fim de 2023 e o clube mineiro, entretanto, sabe do sucesso do trabalho do técnico uruguai e sabe que poderá enfrentar assédio no fim da janela do ano. E o clube também garantiu já a continuidade de jogadores contratados este ano, ao que viraram titulares absolutos, casos do goleiro Rafael Cabral e do zagueiro Oliveira, que estava emprestado aí pelo Atlético Goianiense e foi adquirido pelo Cruzeiro. Também renovou com revelações da base, como Giovanni Jesus, Daniel Júnior e Stênio. E galera, os contratos dos jogadores do Cruzeiro por posição, a gente tem aí os goleiros. Rafael Cabral, que tem contrato até dezembro de 2024, Gabriel Mesquita e Deneves até dezembro de 2023. Os laterais, Romulo até março de 2024, Wesley Gasolina até dezembro de 2024, Giovanni Jesus até dezembro de 2025, Marquei o Cipriano empréstimo até o meio de 2023, mas tem opção aí por ficar em definitivo, porque o contrato dele com o Shakhtar acaba no meio do ano que vem, então ele pode assinar pré-contrato em janeiro. Tem também aí o Matheus Bidu empréstimo até o fim do ano, mas o Cruzeiro está negociando para comprá-lo. Zagueiros, temos Eduardo Broch, que tem contrato até maio do ano que vem, de 2023, Lucas Oliveira até o fim de 2025, Zé Ivaldo empréstimo até o fim desse ano, Luiz Felipe até o fim de 2024 e o Wagner Leonardo empréstimo até abril de 2023, que tem direitos fixados também. Meio campistas, temos o Neto Moura, o Willio Oliveira e o Xai por empréstimo até o fim de 2022, Fernando Canezinho, Leopaz e Filipe Machado com contrato até o fim de 2022, Pedro Castro e João Paulo com contrato até o fim de 2023, Daniel Júnior até o fim de 2025 e Pablo Cides com empréstimo até o fim de 2022. Atacantes, temos o Rodolfo empréstimo até o fim desse ano, Edu até o fim de 2024, Vagninho até o fim de 2023, Luvanor até o fim de 2022 com opção de renovação, Rafa Silva mesma coisa até o fim de 2022, Jajá empréstimo até o fim de 2022, Stena até o fim de 2026, Lincoln empréstimo até o fim de 2023 e o Bruno Rodrigues empréstimo até o fim de 2023 também, né? Mas claro, muitos desses jogadores devem permanecer, alguns podem sair, nesse aí são o trabalho que o Cruzeiro deve fazer nessa temporada, né? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho